...casta, casa, fulhas... ...dois... ...está completamente vazia... ...três... ...meu Deus... ...sícita... ...meu Deus... ...oúúúúú... ...a que cosmo é esse? Como estão fazendo isso? Isso aqui? É meu desejo... ...que aprendam sobre o amor e a justiça deste mundo... ...que limbre o homem que existe em seus corações... ...como for capaz de vir esta casa de frigir... ...do meu rosto reflete a entrada... Para o outro mundo, pronunciarei a última palavra e não direto para o planeta. Somos nós que diremos a última palavra. Puxa! Desapareça o espírito. Que hora! Destruição do nosso. Obrigado! Bravo!